Olá pessoal, hoje a pedaleria vai mostrar para vocês a instalação de um desses COGS gigantes no K7 das mountain bikes. Para você que faz o cross country, faz free ride, enduro e usa de preferência uma coroa única na frente ou no máximo duas, que já foi feita essa adaptação e sente necessidade de uma marcha mais leve nas subidas. Então nós vamos mostrar como é que funciona esse sistema com o COG 42. Os COGs são as engrenagens individuais do K7 e esse grande COG 42 vai por trás de tudo. Aqui nós temos uma relação 11-36. A maior aqui é a 36, mas a maior futuramente será a 42. Tudo isso para justificar a retirada da coroa grande, da coroa pequena, quando você alivia a bike, tira a coroa maior, no caso dos pés de velas de três coroas, deixando apenas uma, acaba fazendo falta. Você não fica com tanta redução na hora de fazer uma subida forte. E coroa única na frente com 36 pode ainda ficar pesado em alguma subida muito íngreme. Com o COG 40 ou 42, você consegue um passo, uma redução boa e tem força para seguir pedalando. Se a sua bike está equipada com cassetes sofisticados da SRAM ou da Shimano, modelo XT ou XTR, a montagem é muito simples. É praticamente tirar um e colocar outro. Porque no caso da SRAM, os COGs vêm todos soltos. Você tira e é fácil. O Shimano XT ou XTR vem em grupos de três e os três primeiros, os menores, são soltos. Então você vai tirar o 17 para abrir um espaço e vai colocar esse COG. Mas quem tem uma bicicleta como esse modelo aqui, que é um modelo Deore, que ele não é desmontado, ele é todo em bloco, em grupo, também dá para fazer o trabalho. É um pouco mais difícil, mas é possível. É só remover os rebites para poder sacar o COG de 17 dentes. Esse trabalho eu considero nível avançado. É um trabalho que normalmente é executado em uma bike shop, em uma boa oficina, porque requer ferramentas especiais e é uma adaptação. Toda adaptação pode não ser muito fácil de fazer em casa, mas como tem muita gente que tem suas ferramentas, gosta de mexer, tem habilidade, a gente vai colocar esse vídeo para vocês entenderem exatamente o processo. Para esse serviço, a gente vai precisar dessas ferramentas. Vamos ter que sacar o cassete, então chave de cassete. Vamos precisar mexer com corrente, vamos ter que aumentar quatro segmentos de corrente, quatro elos, porque é um cassete muito grande e ele vai consumir mais corrente. E dependendo do seu modelo de câmbio, talvez seja necessário trocar até o parafuso que estica a corrente, que é um parafuso que apoia na gancheira de câmbio e puxa o câmbio para trás. Então vamos partir para a batalha tirando o cassete. O cor que nós vamos tirar é o segundo de cima para baixo, é esse aqui, o 17 dentes. Para remover os ribites do seu cassete, utilize uma superfície plana, porque a gente vai ter que puncionar com essa ferramenta, que tem uma ponta bem aguda, puncionar a cabeça do ribite para que a furadeira possa remover essa parte de cima. É uma parte muito pequena, menos de um milímetro, só para ele descolar. Agora, com a broca fina, a gente trabalha aqui na remoção dele. Isso para a furadeira não fugir do centro dele aqui. Agora, com as cabeças dos ribites removidas, fica fácil tirar. Esse aqui já está saindo na mão, não precisa nem dar uma batidinha. Deixa eu ver esse aqui. Também. Saiu. Terceiro está grudado aqui, a gente vai ter que dar um tapinha nele, com um preguinho, com uma ferramenta assim. Já foi. Só que a gente vai usar isso aqui de novo, tá? A gente vai apenas retirar momentaneamente aqui esse COG 15. Vamos tirar aqui o 17. Esse nós vamos dispensar para estar entrando o grande. E vamos recolocar esse aqui. Se esse alinhamento entre os COGs estiver assim, dessa forma toda bagunçada, você não vai conseguir montar. Então, como a gente tem que repor o ribite, não vai dar, né? Está difícil. Usa o próprio Freehub para reorganizar o conjunto. Observe que o Freehub tem uma das canaletas, é maior que as demais. Então, ela é a guia. Você já procura encaixar nela e vai vendo quanto entra, né? O ribite é colocado de baixo para cima, mas para não perder a posição, a gente pode colocar provisoriamente eles aqui, de cima para baixo, só para guiar a peça na hora de virar todo esse conjunto para poder estar fazendo o trabalho. Com o cassete imobilizado pelos ribites que a gente colocou, ao contrário, a gente vai ter que cortar, né? Desbastar o que está passando. O tanto que está passando é exatamente a medida do que a gente removeu, né? Desse COG 17 dentes mais um espaçador. Então, é isso aqui que nós vamos ter que cortar ali no ribite. Para facilitar a vida, vamos usar uma caneta dessas que pega em metal, pega vidro, e a gente vai marcar o quanto ele está passando, que é a quantidade que nós temos que tirar. Seja bem criterioso nisso aqui, porque ele tem que ficar na medida. Agora que eles estão marcados, nós vamos colocar na morsa e desbastar. Agora que nós já estamos com o conjunto todo encaixado, com os ribites cortados, é só finalizar batendo para achatar de novo a cabeça. É simples, eu vou usar o mesmo punção que eu usei para marcar o pino na hora de furar, para retirar. Vou usar para fazer o amassamento aqui da cabeça. Não é muito duro, você vê que em duas pancadinhas já está tudo preso. Fazendo isso nos três pinos, você tem de novo um bloco único de engrenagens. Se você deixa todas as engrenagens soltas, elas podem cravar no freehub, em cada marcha que você estiver usando. De repente você está aqui na 21, coloca muita força, ele começa a entrar nos entalhes do freehub. Por isso a gente vai manter o sistema todo rebitado, para que fique girando realmente o bloco inteiro. Agora a parte mais gostosa, mais divertida, que é montar todo esse conjunto novo aqui no freehub. A gente observa aqui o lado do dente maior, aqui também o corte maior. E coloca, da mesma forma, esse bloco de cogs todo preso. Olha que bacana que ficou. Esse cog, ele é um produto nacional, que vai mudar meu desempenho nas subidas, e você pode comprar aqui na pedaleria. Próxima etapa é tão importante quanto a instalação do cog. Aumentar o tamanho da corrente, porque a gente tem uma peça maior, vai consumir mais corrente. Nós já aumentamos a corrente e recolocamos a roda. Agora, um ajuste importante é esse, o recuo do câmbio, porque agora, com certeza, a roda na superior vai estar encostando no cog, que é muito maior que o anterior. Aí a gente vai apertar esse parafuso, que afasta o câmbio, para que o câmbio venha mais para trás. E olha, o parafuso já foi até o fim e ainda não movimentou o câmbio. Será necessário, então, substituir esse parafuso. Vamos colocar um parafuso maior. E agora, com certeza, ele vai trabalhar no ângulo certo, vai conseguir afastar a roda na superior do cobre. Agora sim, tudo funcionando, alinhadinho. Talvez seja necessário fazer algum pequeno ajuste de curso do câmbio, para cima e para baixo, mas isso é uma coisa fácil. Mas se você estiver achando o trampo muito cabeludo, procure o seu mecânico de confiança, mas esses cogs gigantes resolvem a vida de quem usa a coroa única na frente. Qualquer dúvida, consulte a pedaleria, valeu? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri